Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, anuncia aumento de capital de 525 milhões. Pois é, C6 Bank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Há cerca de seis meses eu já faço parte do clube de membros e em função das informações dadas para o nosso grande amigo Leandro Vieira, eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. O Conselho da Administração do C6 Bank deliberou pelo aumento de capital social da companhia nesta sexta-feira, dia 24. A empresa informou em comunicado que a Carbon Holding, que tem entre os seus acionistas um dos sócios da C6, vai emitir um debênture no valor de 525 milhões. Com os recursos obtidos na operação, o Carbon Holding ficará com uma participação acionária de 15% na C6 Bank, sendo que o capital social do banco é atualmente de 710,91 milhões. Além disso, o C6 informou que já fez várias emissões de debêntures desde o início do negócio e essa é mais uma capitalização. Nessa operação, as debêntures serão convoláveis e permutáveis em ações e terão prazo de três anos com uma remuneração a CDI mais 4%. A oferta de debêntures será baseada na CVM 476, que prevê esforços restritos de distribuição. Ela também será coordenada pelo Bradesco, que deu garantia firme à operação. O C6 Bank amplia a plataforma e passa a oferecer 100 fundos de investimentos. O C6 Bank informou que, na última semana, que atingiu a marca de 100 fundos de investimentos disponíveis no seu aplicativo e passou a oferecer produtos de 40 gestoras na plataforma. A instituição explicou que a estratégia de fundos contempla investimentos nos mercados de juros, moedas, commodities e ações negociadas em Bolsa. O chefe da área de investimentos do C6 Bank, Romildo Valente, projeta que a plataforma do banco contemple mais de 150 fundos até dezembro deste ano. Segundo ele, a proposta é oferecer um aplicativo simples, prático e com um número crescente de opções para o investidor. Para quem não sabe, o C6 Bank é um banco digital onde você pode abrir a sua conta pessoa física pelo aplicativo. Uma conta MEI e também conta PJ. Você pode abrir diretamente pelo aplicativo, faz seu cadastro na PJ e um dos consultores entra em contato com você. A conta física você abre completa diretamente pelo aplicativo. O C6 Bank é um banco digital onde tem todas as informações de um grande banco. Você pode fazer TEDs de graça, fazer saque nos Cais de 24 horas, você tem o cartão Carbon, que é um black, tem o cartão estándar internacional, sem anuidade, você tem o programa Atomos do C6 Bank, que você pode trocar por diversos produtos, você pode fazer pagamento de contas, você pode fazer também. A troca de cores dos cartões, você pode escolher as cores que você quiser dentro do aplicativo do C6 Bank. Vamos dar uma olhadinha dentro do C6 Bank, o que nós temos de bom dentro do aplicativo. No aplicativo C6 Bank, você vai encontrar a opção do cartão de crédito do C6 Bank, onde você terá o seu limite, você pode também fazer aí o uso do programa Atomos, cartão virtual, vencimento da fatura do cartão, solicitar segunda via, benefícios do seu cartão, também aqui no aplicativo. Pagar contas, tag grátis. Tag é uma tag que você vai colocar no seu carro e você vai passar nos pedágios. Não tem mensalidade, só vai pagar pelo uso nos pedágios, tá bom? C6 Kick é uma transferência instantânea no aplicativo, diretamente pelos seus contatos, tá certo? Chat, falar com eles pelo chat, trazer o dinheiro para o C6 Bank, via portabilidade de salário também, investimentos, ver extratos, recarga de celular, trazer o dinheiro para o C6 Bank, via boleto, TEDs, você pode trazer o salário também para cá, o C6 Bank, sem nenhum problema, fazer a conta global para uso do cartão global, fora do Brasil, débito automático, tá certo? E além de você poder fazer investimentos diversos, dentro da plataforma de investimentos do C6 Bank. Renda fixa, fundos, você tem aí uma vasta quantidade de renda fixa, dentro do aplicativo, do C6 Bank. fundos de mercado tem vários também aí, tanto de risco baixo, até risco altíssimo, você vai encontrar na plataforma do C6 Bank, como eu falei para vocês, e está rodando aqui a quantidade de investimentos, que nós temos dentro do fundo do C6 Bank, tá certo? Então, o C6 Bank é um banco digital completo, não perde nada para ninguém, tem tudo que você quer na palma da sua mão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.